loja infinitos canecas credenciais minicardes e adesivos link na descrição fala pessoal sou o bob marques nesse vídeo vou trazer pra vocês então um pouco de sony que maria eu já terminei o game com sony que tem os e agora terminou em um modo do lance hoje vai passar dessa vez com esse tatu aqui vamos lá a gente tá na fase do oceano de óleo vou tentar passar isso nessa fase cada fase aqui no site de mania tem dois pós então a gente vai tentar enfrentar o primeiro segundo ver se a gente passa nessa fase aqui eu tô com trem opa três vidas vamos ver se a gente vai conseguir passar de boa o tapu tem algumas vantagens aqui no sonho porque se você tiver esse mó bolinha você não toma dano já se você tivesse funcionado você tomar dano normal então com esse personagem é um pouco mais fácil de jogar do que o sony mas também não é tão diferente assim é pouca coisa é pouca coisa que muda não fica tão mais fácil beleza vamos por aqui boa moleque ae você viu eu dei a bolinha ali ele jogou o tiro pra fora bom então essa é uma vantagem de estar tudo aqui ó poxa dessa parte do meu é que o cuidado o sony que é que ele tá bem mano tá bem da hora eu tô tentando terminar ele com esse novo personagem e depois vou tentar terminar ele com esquilo voador para ver como que é, eu não terminei ele com esses aqui ainda, opa, beleza, uma coisa esquece que a gente fala para vocês, é que quando você está com um tatu, você aperta duas vezes o pulo, ele dá esse drop aqui que também regasta mesmo, é muito bom esse golpe, esse golpe dele também é muito bom, essa tela não é um labirinto propriamente dito, mas ela tem um pouquinho de labirinto aqui também, ae no corpo, beleza, opa, espaço maria, na moral, ok, pega mais uma, eu acho um check point, beleza, eu não vou acessar, rapaz, bônus, eu não gosto da, o bônus aqui do Sonic Mania, é aquele bônus que você tem um globo, você fica bebendo as bolinhas azuis e as vermelhas, irmão, mano, aquele bagulho ali, eu não achei legal, então eu não pego, eu não faço os bônus aqui no Sonic. Então, como eu falei, eu estou com um tatu, então, ele é desse modo, ó, acabei tomando dano de bobão ali desse, né, mas esse modo de ver, ó, não tomo dano se eu tiver no modo molinha, tá vendo, ó, já passei, então facilita um pouco mais, ou seja, eu vou com o tatu do que com o Sonic, mas é pouca coisa. Beleza, fazia um, passamos, vamos agora para a parte 2. Na parte 2, você vai ter que ficar sempre acionando aquelas alavancas ali, porque se não custa por isso, se eu tivesse dominado em algum lugar, você tivesse uma dama. Estou seguindo aqui rapidão, beleza, já pegamos aqui umas moedas. Boa, vamos dar uma empurradinha aqui, ó. Ó, até vendo que já está tudo meio zoado de enxergar, vamos ficar sentindo, vamos indo lá e acionar aquela alavanca. Vamos deitar aqui, ó, chamar uma alavanca. Beleza. Tem que sempre tomar cuidado pra não deixar ficar muito tempo com gás. Fica muito tempo com gás, aí você começa com uma dama, já é. Vamos subir aqui. Beleza, aqui mais um lugar, aqui, ó. Mais uma alavanca. Fechou. Opa, vamos vir pra cá. Vamos subir aqui. No crânio desse... Opa, cavalo marinho, tchau. Vamos entrar à direita. Aí, mais uma alavanca ali. Precisamos acionar antes que tomamos o cano. Aí, boa. Toma no corpo. Tomei dama ali. Toma no peixe. Beleza, aqui é o bônus. Não quero pegar. Esse bônus é chato. Beleza, vamos por aqui. Boa. Corregadinha marota. Não cai. Aí. Boa. Boa. Mais um lugar que ia tomar dano ali, acabei não tomando, porque eu estava no modo bolinha. Ali o lugar que ele tinha acionado. Beleza? Não! Gente, eu consegui morrer com esse personagem, mano. Na moral. Vamos lá. Pegamos aqui. Opa. Esquerda. Direita. Descemos aqui. Opa. Aqui tem o baratinho para ir acionar, para não tomar dano. Fechou. Pulou aqui. Opa. Fica no povo. Opa. Fica no povo de novo. Fica no povo. Beleza. Tudo bem. Apesar a gente ter feito um barangano e perdido uma vez. Mundo de vacina. Não! Aê. Boa. Beleza. Eu estou lendo como é o mestre desse aqui, cara. Ok. Não vou passar ali. Eu não quero acionar o crônus. Certo? Eu vou para cá. Opa, o cabelo marinho. Toma. Opa. Toma. Beleza. Aqui vai ter uma galinha? Não. Foca aí, hein. Ok. Ah, achei que é ladrinho também, mano. Vamos pegar daqui, ó. Cara, não teve força de subir. Aê. Pilão. Tomou. Eu estou jogando o meu Nintendo Switch. É a plataforma que eu estou mais jogando, mano. É o videogame que eu estou mais usando. Eu quase não estou usando o meu Xbox. E o 24 que eu moro. Paciência. Aê, beleza. Pumba no cabelo marinho. Vamos sair da poluição. Beleza. Vamos para cá. Ah, estou meio dando. Vacilo, mano. Olha, velho. Não estou tomando dano de troço assim, não, mano. Aê. Esperou, jogou. Toma na cabeça. Beleza. Acionamos certinho. Vamos para cá. Jogou embaixo. Ok. Checkpoint. Chega o bom mestre. Chegamos o bom mestre. Ele pulou. Beleza. Esse mestre aqui aparece como o mestre do... O boss do sangue. Então, se eu não me engano, velho. Aqui, ó. Caramba, já perdi todas as moedas. Mano, perdi todas as moedas, velho. Do sangue. Do sangue. Ele vai jogar o fogo. Beleza. Será que a gente ainda vai conseguir passar aqui? Foi muito vacilo. Perdemos todas as moedas ali, mano. Vamos tentar mais uma vez. Beleza. Vamos tocar. Que legal. Perdemos todas as moedas de novo. Parece ser indioca, mano. Vamos lá tudo de novo, né, mano? Paciência. Beleza. Chegamos no primeiro mestre de novo. Vamos passar esse maluco. Mano do céu. Como que você tá tomando dano ali, idiota? Beleza. Passamos o primeiro mestre de novo. Vamos agora passar o labirinto, o gás e chegar no segundo mestre. Novamente tentar passar ele dessa vez. Beleza. Chegamos aqui no boss de novo. Vamos lá tentar não perder as nossas moedas pra dar dano nesse vacilão. Vamos lá ficar passadeira agora. Beleza. Vai ligar o fogo. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco. Beleza. Chegou esse negocinho ridículo. Jogar de novo aí que é nóis. Foginho. Foginho. Fogo alto. Fogo. Seis. Aê. Pule, moleque. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê. Passamos. Tá me tirando, mano? Oxê. Aqui é só inteiro, filho. Beleza. Passamos mais uma. Vamos pra próxima fase. Não lembro qual que era. Vamos que vamos. Ah, essa fase aqui é da hora. Essa fase aqui é da hora. Tem essas paradinhas aqui, ó. Você vai pisando, hein? Vem na hora. Opa. Isso eu acho que era o Sonic 3. Opa. Opa. Rapidão. Não sei. Não é nada. Aê. Beleza. Moedinhas pra não tomarmos dano. Legal. legal aí ele gastou aqui irmão vamos aí o pai o pai pega a moeda da moleque é isso parece ser bom e fechou e o outro lado o checkpoint e aí e aí e aí e aí eu aqui para roupa e se joga por lá lá e aí e aí e aí boa e aí e aqui não não só mudando e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ok. Não! Caramba, eu vi o fogo indo pra cima. Penseu o dano também. Checkpoint. Sai daí! Quase! Quase deu merda ali, mano. Aí, pegamos o imã. Beleza, vamos aqui pro baixo. Vai pra cá. Ok, vou ter que voltar. Vira a bolinha. Cuidado aqui, mas não, quase o caralhinha. Só volta eu morrer aqui no cantinho, mano. Aí, mano. Isso, garoto! Vamos pra cá. Esperar esse baratinho bater, né, mano? Aí, checkpoint. Eu acho que a gente já deve estar tirando o primeiro bosta. Aí. Opa, opa! Boa, moleque! Vamos lá, Lirão? Aqui o loop bacana. Nossa, não lembrei essa parte. Opa, quase tomei o dano de besta. Aí, na cabeça. Checkpoint. Mano! Não! Eu gosto de tomar dano assim de besta, cara. Vamos descer, mas tudo parra. Voltado, lembro. Mas vamos por aqui. Não é isso aí que tinha que voltar. Aí, fogo! Agora a gente tá um pouco mais protegido. Primeiro boss? É, primeiro boss. Primeiro boss. Aí, beleza. Ficar pulando aqui. Ele tem que cair nesse barato aqui, ó. Vem pra cá, vem. Ela vem um espinho. Ó, que beleza. Fazer ele quebrar aqui agora, ó. Uou! Droga! Lembrando que a gente é um capuzinho, então. Quando o espinho cai, a gente só vira a bolinha e já era. Olha, cai aí. Droga! Toma! Aí, espinho pra nós. Beleza! Agora, qualquer um aqui, ele vai tomar dano. Não! Isso! Boa! 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 Ok! Vai jogar a bola aqui. Isso! Joga aí a bolinha no nós aí, mano. Sua mão. Se eu não me engano, ele vai cair, mano. Mas, então, não é. Eu tenho que dar dano ali. Aí, beleza. Passamos! Eu achava que ele tinha que cair, mano. Então, eu não tava lembrando de como matava esse boss aqui. Pra mim, ele quebrava e caía. Enfim. Vamos pra segunda fase, então. Nesse mundo aqui. Vamos pegar o próximo boss. Bacana! Vamos ver se a gente consegue. Puts! Ah, mas essa fase é chata, mano. Vamos aí. Essa fase é um pouco chata. Opa! Não! Não tem uma dano aqui de trouxa, não. É sério que eu morri ali? É sério que eu morri ali? Ok. Não vou tentar inventá-lo. Vou ir pra frente aqui, direto. Opa! Vamos ver se a gente consegue uma televisãozinha com o poder do fogo. Vai ser muito útil. O poder do fogo vai ser bem útil aqui, mano. Caralho, que calor! Toma aí. Toma aí. Toma aí, boa. Ah! Acho que o robotinho não pode pegar. Beleza. Toma, victa! Não, idiota! Não, idiota! Pega a moeda. Isso. Nossa, mano. Tô tomando uns danos muito trouxa, mano. Checkpoint, beleza. Beleza. Tô tomando. Tô tomando aqui. Tô por cima. Opa! Aí, na cabeça! Não toma dano! O bagulho caiu do nada no meu corpo, mano! Como assim? O bagulho caiu do nada na minha cabeça, mano! A gente tá com uma brilha! Vamos lá! Se bobear dá pra passar, mano! Aqui, ó! Aê! Beleza! Aqui, ó! Aqui por cima! Aê! Checkpoint! Não faz besteira! Não lembro dessa parte! Enfim, conseguiu! Pulou maroto! Boa! Não! Aê, moleque! Por cima! Ok! Isso! Isso! Boa! Não! Não! Poxa! Tá ficando bem louco! Aê! Ó! 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 Cara! Não lembro do boss nessa fase também! Mas acho que a gente vai pra perto! Ok! Checkpoint! Não quero! Poxa! Deixa eu esperar isso pra ele passar! Vai chato pra caramba! Vai! Aê! 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 Boa! Olé! Olé! Não! Não! Toma dano aqui! Para de ser idiota! Aê! Não! 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 Vira esse bagulho! Não! Caraca! Eu tô perdendo moeda! Nossa! Eu tava... Tava tipo doente, mano! Aqui! Beleza! Quase eu vou dash aí! Não era pra dar dash, não! Ok! Beleza! Ó o foguinho! É pelo menos uma coisa boa aqui agora, né mano? Aqui! Ó! Ah! Pelo menos uma coisa boa aqui agora, né mano? Ó! 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 Que moça merda! Viva assim, mano! Porra! Até lá embaixo! Aí! Acho que a gente já tá tirando o mestre! E aí boss! Cadê você, mano? A gente tá com uma vida, cara? A gente tá com uma vida, cara! Puta! A gente tá com uma vida, cara! Puta! A gente vai ficar tipo passando... A gente vai ficar tipo passando... A gente vai ficar tipo passando montanha-russa, se eu não me engano! É assim! É assim! É assim! Certo de merda! É assim, praga! Que lixo! O que vem! Táym! Comenta pesado. Pô ou ou ou! Vem cá, vem! Vem aqui lixo! Pega ele! Aê, três Três Quatro A gente vai passar de primeira Opa Quatro Não Caramba, velho Cinco Seis Joga aí esse fogo, seus zoados Seis, seis Vem cá, vem Não, não, toma dano Ah, perdi o fogo Porcaria Ah, não, 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 não Não Dá dano nesse merda, mano Por que que ele não Dá dano, cara Que saco Aê, otário Beleza, passamos, moleque Tá me tirando, mano Bom, pessoal Passamos duas fases inteiras Passamos quatro boss Esse foi um pouco aí, então De Sonic Mania Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta, compartilha Se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Muito obrigado pela visualização de todos Valeu aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.